O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determinou a remessa de um inquérito no qual o ex-deputado federal Eduardo Cunha é investigado pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva qualificada e lavagem de dinheiro para a Justiça Comum Estadual do Rio de Janeiro. O relator considerou que não compete mais o STF julgar o processo, tendo em vista a cassação do mandato de Cunha. No inquérito, o Ministério Público Federal apura o envolvimento do ex-deputado em crimes com recursos da usina de Furnas. Nos sete inquéritos sobre Eduardo Cunha que estavam no STF, quatro já foram remetidos a outros tribunais. Ainda restam três investigações no STF à espera de decisão.